Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sabadão? Confesso a vocês que eu não achei que a ADA poderia projetar tão rápido e tão cedo, até porque ela passou muito tempo congestionada em uma região de preço, parecia que ela não ia subir e agora ela tá dando sinais que vai buscar altas muito fortes. Eu vou falar sobre isso aqui mais pra frente, eu sou o Raul Maro Criptomoedas, a gente vai falar sobre a ADA Cardano, uma criptomoeda das mais antigas que tem no mercado, e uma das criptomoedas que já abrigou no top, que agora caiu pra nona posição, já teve muita grana, valor de mercado, e agora tá caindo. Ela é nona, tem aí 18 bilhões de market cap, 445 milhões de volume nas últimas 24 horas, ano passado subiu 47%, nos últimos 200 dias 75%, esses últimos 200 dias que recuperaram esses 47%, 13% de queda nos últimos 30 dias e 1.43% de queda hoje, mas não se enganem, ela tá pivoteando pra alta no semanal e a gente vai falar sobre isso. Eu sou o Raul Maro Criptomoedas e se você gosta do meu conteúdo, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. A Cardano chegou a essa faixa de preço em junho de 2022, maio de 2022, pessoal. Depois ela ficou entre o preço dos 45 e os 23 centavos de dólar. Olha quanto tempo ela levou pra conseguir o início da sua recuperação, tá? Porque ela pode estar estartando um pivô que pode jogar o seu preço em uma onda 3 lá pra cima. E a gente vai ver isso aqui agora, tá? O alvo da Ada Cardano nessa faixa de preço seria perto da casa dos 91 centavos de dólar. Começa a ficar muito, mas muito interessante a Ada Cardano. E aí, o que você faz? Você tem a Ada Cardano na tua carteira? Você colocou a Ada na tua carteira? Tá esperando esse rompimento de topo aqui agora? Tá aguardando ela ir buscar lá esses 93, tá, pessoal? Deixa eu ajustar aqui. Pronto. É 92 centavos. Tá esperando ela bater esses 92 centavos? A gente pode estar olhando pro início, tá? A última alta dela chegou a bater 68. Agora o alvo é 92, quem sabe com muita força compradora ela chega a um dólar aí antes do meio do ano, antes do início da alt-season. O mercado tá maluco, tá, pessoal? E grandes criptomoedas como a Ada Cardano, que estavam esquecidas até pelos youtubers. Eu não vejo ninguém falando sobre a Ada Cardano nem nada disso. Muito poucos canais falam. Podem deslanchar na alta e se destacar. A gente tem a média de 20 cruzando todo mundo pra cima. A gente tem uma banda de bollinger que começa a ficar mais produtiva. Você também tem a Ishimoku, que precisa ir no semanal virar pra alta. Opa, já virou pra alta. E você tem ela no diário que pode fazer toda essa mudança, tá? A gente precisa deste rompimento agora do diário e do rompimento do canal de alta. Se isso acontecer, nós vamos acelerar como se não houvesse o amanhã. Estamos vendo o início da matrix compradora, porque quando essa média de 8, com essa média de 20 cruzar de 50, meus amigos, esse preço vai ser empurrado pra alta. E aí? Deixei um comentário. Você tá comprando a Ada Cardano? Você tem a Ada Cardano na sua carteira? Você acredita que ela vai bater esse topo histórico aqui de 3,09 dólares? Eu acredito que ela vai buscar os 5 dólares, tá? Pessoal, não se enganem. Tem muita coisa pra acontecer aí na Ada Cardano. Esse ano vai ser um ano de quem plantar no lugar certo. Vai colher muito bem. Então, eu tô buscando aí as maiores altas do mercado. É uma pena que eu não comprei ela a 37 centavos, tá? Não comprei, não botei fé na Ada Cardano. Confesso que eu não esperava também uma alta da Ada Cardano, tá? Pessoal, assim tão rápido. Mas ela começa a dar sinais de forte reversão aqui. Então, será que a gente vai romper o canal? Estamos no topo do canal. Se não conseguir romper, pode voltar nas 37, 38 aí no fundo do canal. Confesso a vocês também que tenho vontade de entrar na ponta compradora aí pra médio prazo, tá? Pra ver se ela busca 100% de valorização lá perto dos 60 centavos. Então, acabei perdendo o bonde. Espero não perder mais uma vez. Se ela der uma oportunidade, eu vou entrar comprada na Ada Cardano, tá? Eu sou Romaro Criptomoeda. Se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês. Até a próxima e foi.